Alô galera do canal, beleza? Mais um vídeo aí no canal Delvinho no Marcos Estamos trabalhando aí galera, todo vapor, vamos ver o que nós estamos fazendo aqui Estamos com mais um Ignitor aqui, já na mesa aqui, para começar a montar Começar a montar mais um Se você quiser adquirir um, é só entrar em contato aí, exato 8 3 9 9 6 5 122, temos mais disponível aí ó, para montar Só fazer a sua encomenda aí ó, soldando aí ó, cabeçote Vim no Marcos, jogador de carro, jogador Eu joguei com isso, soldando aí, cabeçote aí do cliente aí Vocês já adquiriram o Ignitor para soldar alumínio, para entrar em contato comigo aí E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí Vamos ver aqui o que o pai está fazendo aqui na frente Isso aí galera, seja bem-vindo ao canal aí, o que você está chegando agora O pai está dando aqui um tratamento nesse torninho aqui É só o começo, depois tem a pintura final Vamos ver como esse torninho vai ficar Breve estará disponível para venda Torrinho aqui Marca Nardini Torrinho aqui ó 220 Dependendo da região tem que enrolar ele A frezadora aqui, um rapaz de Brasília, estava a fim de comprar ela Mas acredito que ele desistiu, que ele já foi embora já A frezadorinha aí ó Essa frezadora aqui é para fazer assentamento de sede de válvula Tem todas as ferramentas aqui ó Ferramenta aqui, já fiz um vídeo aí, está no canal Aí ele estava pedindo um vídeo aí Fazendo um cabeçota aqui, mas o tempo é pouco Aqui não deu para fazer Tem lugar, tem aqui ó Volgueadouro de Cacimba de Dentro Paraíba Oi? Vou ali mostrar aquela bichinha lá Difusor né Mostrar para um amigo Um amigo Riva, estava querendo ver Um abraço aí para um amigo Riva Retífica Da cidade de Solidade, Paraíba Mostrar aqui Mostrar aqui um difusor Divisor, sei lá como é o nome Aqui ó Se alguém se interessar aí Está disponível para venda Agora para comprar tem que retirar no local Temos umas balmas aqui ainda Quatro balmas aí ó Se você se interessar Quiser ela do reta, a gente vende Se quiser transformada para soldar alumina A gente faz também Depende de você Aí temos As caixas dos ignitores Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de amolar vídeo Não está à venda Valeu galera Um abraço aí para vocês Deus abençoe Se inscreva no canal Teu nome vermelhinho aí ó Olha aí do lado aí do seu aparelho aí Teu nome E inscrever-se Valeu? Um abraço aí Se interessar para um painel também A gente tem aqui ó Painelzão aqui ó Painelzão Que é a velocidade do disco Da mesa A torre Sobe e desce Da mesa Vai para frente Vai para trás E do disco Que é para ligar Beleza? Um abraço aí O dia está se acabando E é isso aí Valeu